Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, meus amores? Bom, pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo aqui pra vocês, respondendo umas tags, né, sobre mim. Espero que vocês gostem. Vai ser um mais ou menos um arrume-se comigo, porque eu vou pro culto. E eu aproveitei pra gravar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom, meus amores? Então, fiquem com o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha, ative os sininhos e vem comigo! Bom, amores, voltei aqui. Como vocês podem ver, ó, já tomei banho, já me troquei, tá? O cabelo não lavei. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui no meu rosto com leite de rosa. Ignorem, gente, o barulhinho aí, porque eu tô no meu quarto e meu quarto fica bem próximo da porta, tá? Da rua, gente. Bom, então, meus amores, eu vou dar uma limpada aqui no meu rosto. A gente lava, mas sempre fica, né? As impurezas. Olha, muita impureza, né? Bom, amores, começando aqui. Se vocês verem eu olhando pro lado, é porque eu vou estar olhando aqui no notebook as perguntinhas que eu selecionei pra me estar respondendo aqui pra vocês, tá bom? Por ideia da Mônica, né? Eu quero deixar aqui um grande beijo pra você, minha linda. Que Deus abençoe grandemente sua vida, tá? E da Rosimeire também, que deixou lá, né, no último vídeo, o comentário pra mim fazer vídeo sobre perguntas e respostas, né? Então, gente, eu achei legal fazer esse vídeo e eu vou fazer ele aqui com vocês também, tá bom? Vou começar aqui, meus amores, a passar a sombra na minha sobrancelha. Lembrando que eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, gente, porque eu já estou atrasada. A gente vai pra um evento diferenciado hoje, tá bom? É um culto diferenciado, então, por isso que eu resolvi gravar aqui pra vocês. Tá bom, meus amores? Primeira perguntinha é nome completo. Meu nome completo é Vivian Vilma Rodrigues. Agora Santos, por causa do meu sobrenome com minha esposa, né? Porque eu casei, então... Vivian Vilma Rodrigues Santos. Sim, gente, tenho dois nomes. Vilma, né? Porque minha mãe tem uma filha que chama... A mais velha chama Vilma também. E minha mãe, ela quis colocar o mesmo nome em mim. E eu sou a caçula de casa, tá bom, amores? E a segunda perguntinha é... A minha idade. Gente, eu tenho 39 anos. Eu sou de 1981, tá bom? 39 anos. Segunda perguntinha. Estudou até que série? Bom, gente, eu terminei o primeiro... O ensino fundamental, tá? Eu não terminei o médium. O médium eu fiz só o primeiro ano e parei por ali mesmo, tá bom? É... Cidade. Bom, gente, eu nasci numa cidade chamada Fartura. E ela é do interior de São Paulo. Gente, já tô na base aqui, tá? Não vou passar mais nada na pele, tá? Porque... Eu nem tenho nada aqui mais pra me passar. Só tenho isso mesmo. Então, eu vou passar a base aqui. E a minha cidade é a cidade de Fartura, tá? Interior de São Paulo. Eu vim do interior de São Paulo pra cá, tá bom? E tem irmãos? Sim, gente, tenho. Tenho mais sete irmãos. Somos em casa, somos em seis mulheres. E dois homens, tá bom? Ai, qual o seu trabalho? Qual o seu trabalho dos sonhos? Bom, meus amores, eu tenho um grande sonho de... Na verdade, eu já tenho meu próprio negócio, né? Que é o salão. Eu também trabalho com vendas de roupa de cama, mesa e banho, tá? Teve uma lindona que perguntou o que eu vendia, né? Então, é isso, meus amores. E o grande sonho meu é me tornar mesmo uma empresária, né? Nesse ramo, né? E também, meus amores, trabalhar aqui com o YouTube. Não 100% aqui. Mas eu pretendo sim dar continuidade aqui no YouTube como um trabalho também, tá? Bom, qual o meu hobby? Meus amores, acreditem se quiser com essa voz de Itacoara Rachada. Eu amo louvar. Eu amo louvar, tá? Eu não sou profissional. Não sou cantora. Mas eu amo louvar, gente. Tenho até microfone aqui em casa. Qualquer festinha que a gente faz aqui em casa, a gente começa a louvar. E eu amo louvar, gente. Vocês podem perceber que a minha voz tá rouca. Que é porque do último final de semana eu lovei bastante. Tanto em casa quanto na igreja também. Tá bom? Então, eu amo louvar, gente. Não tenho a melhor voz do mundo, não. Mas eu amo. Bom, a outra pergunta é se eu toco algum instrumento. Não, gente. Não toco nenhum instrumento, tá? Nenhum instrumento. Quais são as suas inspirações na vida? A minha inspiração pra vida é Jesus. Jesus é a minha inspiração. Porque ele tem um amor, né? Por nós. Tão grande, né? Deus. Tão grande. Tão grande. Que eu... Sem palavras. Ele é a minha inspiração. Jesus é a minha inspiração. Pra vida. Pra vida mesmo. Outra pergunta aqui. Qual é a minha grande virtude? Eu acho que a minha grande virtude é não desistir da minha família. É não desistir do meu casamento. É não desistir dos meus filhos. Eu acho que isso é uma grande virtude pra mim. E a próxima pergunta é... Qual é a melhor memória que você tem sobre a sua infância? Gente, a melhor memória que eu tenho da minha infância é... Eu andando de bicicleta com os amigos na rua. Andando no pasto com os amigos. Nossa. A gente andava no pasto. A gente... Amava ficar se escondendo, sabe? Brincando na roça, no sítio. Qualquer lugar que minha mãe e meu pai ia. Eu amava estar junto com eles. Porque eu brincava muito, gente. Eu amava chupar limão azedo, mexerica azeda. Eu amava essas coisas. Então, isso pra mim era... É a melhor memória que eu tenho da minha infância. É isso. E como foi o meu desempenho na escola? Gente, eu não era aquela aluna 100% não, tá? Eu não era. Eu sempre fui aquela que gostava do fundão. Eu sempre gostei de ficar lá no fundo com as meninas. E eu sempre era da turma na minha época. Era A, B, C, D e E. Quem tava no A e B era ótimo, né? Eu sempre tava no C, gente. Sempre tirava C, tá? Eu não sei como que era A e agora na época de vocês. Eu não sei. Mas na minha época era A, B, C, D e E. E eu era sempre aquela do C, tá? Se não fosse pra pior, tá, gente? Confesso pra vocês, tá? Não vamos mentir, né? Então, é isso. Bom, a próxima pergunta, meus amores. Com o que eu já trabalhei? Gente, eu já fui líder de supermercado. Eu já trabalhei em churrasquinho. Eu já trabalhei vendendo churrasquinho. Eu já trabalhei no Carrefour. Eu já trabalhei no Extra. Gente, eu já trabalhei muito. Muito, 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 muito mesmo, tá? Tem seis anos que eu trabalho por conta, tá bom, meus amores? Bom, a próxima pergunta é... O que você nunca faria nessa vida? Ah, eu acho muito forte dizer nunca, né? Porque às vezes a gente fala que não vai fazer tal coisa e acaba fazendo, né? Então, é uma pergunta que eu deixo em aberto aí, porque nós estamos aqui... Todos nós estamos aqui sujeitos a fazer várias coisas, né? Mas eu acho que... Então, é isso, gente. Não sei, sem mais delongas nessa pergunta. Qual a minha comida preferida? Gente, a minha comida preferida é massas. Lasanha, panqueca, tudo que envolve massa. Eu amo, 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 amo. Amo de paixão. Massas é comigo mesma. O que me tira do sério? Mentira e falsidade. Isso me tira do sério. Porque... Eu sou uma pessoa muito transparente. Eu sou uma pessoa que se eu não gostei do ato, se eu não aceito aquilo... Eu sou uma pessoa que eu falo muito na cara a verdade. E isso incomoda muita gente, porque nem todo mundo tá preparado pra ouvir a verdade. Né? Essa é a realidade. Nem todo mundo tá preparado pra ouvir a verdade. E às vezes... Por você ser verdadeira... Por você não gostar dessas coisas... Você acaba tendo poucos amigos. Então, eu sou uma pessoa de poucos amigos mesmo. Porque eu não gosto de falsidade. Não gosto de mentira. E também... Quando eu tenho uma amizade... Eu mergulho... De cabeça naquela amizade... Porque eu me dou 100% nessa amizade. E eu vejo que as pessoas... Às vezes têm medo de se relacionar por algum... Acha que a gente pode ter algum interesse maior. Então, às vezes eu fico meio ressabiada... De me envolver mais numa amizade por isso. Mas eu sou uma pessoa que eu me dou muito numa amizade. E é sem mentira e sem falsidade mesmo. Quem me conhece e convive comigo... Que são meus amigos verdadeiramente... Eles sabem que eu sou assim mesmo. E... Qual é o meu maior medo? Eu acho que... O maior medo... Que eu tenho... É de... Não ver os meus filhos criados. Né? A Mirela tá com 6 anos... E a Ana tá com 3 aninhos. Então... Eu tenho muito medo assim de... Eu não ver o crescimento das minhas filhas, né? Mas em tudo... Que seja sempre feita a vontade de Deus. Porque Ele sabe o melhor pra nós. Né? Então é isso. Gente, ó... Eu tô fazendo e nem tô falando, né? Tô passando aqui um pouquinho só de... De lápis no olho. Só pra dar uma realçada aqui. Não existe maquiagem mais simples do que essa. Não existe. Não existe, gente. Eu usei também um... Um blush. Ó. Aqui. Pra dar uma rosadinha. Que eu sei que vai sair tudo. Então a minha maquiagem básica de ir pra igreja... É sempre essa. Sempre o básico dos básicos mesmo, tá? Com essa paletinha que eu uso pra me fazer a sobrancelha... Eu pego esse... Esse brilhozinho aqui. Que eu esqueci o nome agora. E dou uma passadinha aqui, ó. Em cima. Bem próximo. Da minha sobrancelha. Só pra dar aquele ar de que... Nossa. Tá maquiada. Mas não tá maquiada. Não é maquiagem profissional. Lembrando que eu não sei me maquiar, tá gente? Isso aqui é o que eu faço no meu dia a dia. Pra mim ir pro culto, tá? Dou uma espalhadinha aqui. E dou uma espalhadinha aqui. É isso. Nada demais. Nada demais. E vamos lá. Qual aplicativo que você não pode viver sem? Eu acho que é o YouTube. O YouTube e o WhatsApp. O YouTube e o WhatsApp é muito importante pra mim. Tá? O que mais tem aqui? Solteiro, comprometido. Sou casada. Há 25 anos. Graças a Deus. Casadinha, gente. Há 25 anos já. Graças ao meu bom Deus. Quatro filhos maravilhosos. Três meninas. E um menino. Tá? A idade deles é 23, 17, 6 e 3, tá? Três meninas e um menino. Bom, já passou por alguma mudança radical em sua vida? Ah, eu acho que sim, gente. Eu acho que sim. Eu era uma pessoa que... Eu era muito baladeira, muito festeira. E quando eu me rendia ao Senhor, Ele me transformou. Né? Então, isso pra mim foi uma mudança radical na minha vida. Do que Deus fez, do que Deus ainda faz por mim, né? Qual é a sua série preferida? Gente, eu amei Madalena, tá? Agora eu tô pra assistir Noé. Eu amo. Tem outras séries também aqui, como O Sucessor, que eu assisti e eu gostei também, tá? Bom, um livro que marcou a sua vida, um livro que marcou a minha vida, foi Simão Pedro. Ai, meu Deus. Que livro maravilhoso, gente. Maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, leia aí, tá? Vamos lá. Vamos ver mais umas perguntinhas aqui. Se eu pratico algum esporte, ainda não, gente. Mas em breve eu vou começar a praticar em nome de Jesus, tá? Em breve vai ter novidades aqui sobre isso, tá? Em breve vocês vão perceber algumas mudanças aqui e eu vou falar sobre, tá bom? Confesse um vício seu. Vício? Vício... Não tenho vício nenhum. Graças a Deus, agora não. Não tenho, tá? Minha cor preferida, gente? Se eu te falar, eu amo preto. Amo, amo, amo preto. Aqui tem até uma pergunta. Qual é a peça de roupa preferida? Saia e vestido preto. Amo, amo. Se eu tenho animal de estimação? Gente, eu não tenho, mas tá chegando novidade aqui pro canal também. Fiquem no aguardos, porque em breve vai ter novidades aqui, tá? A gente tá providenciando um pet pra essa casa. Pra trazer um pouquinho mais de alegria aqui pra essa casa, tá bom, meus amores? Você se considera uma pessoa competitiva ou o importante é competir? Eu acho que pra mim o importante é competir, tá? Não sou competitiva. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Em todas as áreas, há espaço pra todo mundo, tá bom? Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu estilo de vida. E é isso, tá? Vamos ver aqui outra pergunta. Gente, eu acho que eu respondi muita pergunta, muita pergunta, muita pergunta mesmo. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque tem muita pergunta mesmo. Mas eu acho que eu já respondi praticamente tudo, né? Praticamente tudo. Então é isso, meus amores. Eu não vou finalizar aqui agora, né? Eu vou passar um batonzinho pra vocês verem como que vai ficar. Vou desamassar aqui o meu cabelo, porque tá bem amassadinho. Tá bem amassadinho mesmo. Ó. Eu não sei se eu vou conseguir ir com ele solto, gente. Olha só. Meu cabelo tá cheio de cabelo brancos. Tá precisando pintar, né? Mas eu vou dar uma alisada aqui nele com a chapinha. E já volto a mostrar pra vocês o meu lookinho pra ir pro culto, tá? Amores, não sei se dá pra vocês verem direito que meu espelho tá no alto. Mas olha só. E o espelho tá quebrado também. Coloquei essa blusinha. Ó. Ela tem essa rendinha aqui que eu amo. Foi a Pri que me deu. A Pri Mazei. E eu acho ela linda. Linda. E essa sainha que eu comprei na feira do Braz esses dias. E eu amo ela. Só vou colocar o salto e tô pronta pro culto, gente. E aí, o que vocês acharam da minha make? Espero que vocês tenham gostado dessa tag, viu, gente? Fiz com muito carinho pra vocês. Bom, meus amores. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? De passar um pouquinho dessa... Dessa tarde aqui me arrumando com vocês. Tá bom, meus amores? Espero que eu tenha conversado um pouquinho. Esclarecido um pouquinho sobre mim também pra vocês. Tá bom, meus amores? Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou responder pra vocês. Tá bom? E respondam aí se vocês gostaram da minha make simples. Lembrando que eu não sou profissional, tá bom? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Comenta, compartilha. Ative os sininhos pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu for postando por aqui. Tá bom, amores? Então, é isso. Tchau!